Primeira coisa, vamos voltar no tempo, para o ano de 2012. Para ser preciso, outubro de 2012, dia 11, numa quinta-feira, véspera de um feriado. Foi lá que tudo começou, nesse dia. Porque foi pesado. Cajuína do Piauí. E aí galera, ó, antes de começar, se inscreve no canal, curte o vídeo, que hoje tem história. Rapaz, vamos começar pelo período que foi esse show. Aqui em Teresina, tem uma praça chamada Pedro II. Essa praça, acontecia, né, vários shows, eventos e tudo, era bem animado. Isso em 2012, né, quando eu fui para esse show. Mas antes da gente começar contando a história do show, vou ter que contar outra história. Existia no ano de 2012 um profeta aqui na cidade. Ele dizia que o mundo ia acabar. Ele dizia, dia 12 de outubro o mundo vai acabar. Isso, ele virou até tipo uma seita, que teve em torno de 60 seguidores. O pessoal vendeu casa, vendeu tudo pensando que o mundo ia acabar. Então, vamos pro show, né? Aí, nessa praça ia ter um show de uma banda. Que, inclusive, eu sou colega de alguns, conhecido de alguns, conheço todo mundo da banda. Que nem existe mais, que era Sapucaia, o nome da banda. Aí, a gente, vamos, quinta-feira, véspera de feriado, dia 11, bora. Bora pra esse show, meu irmão, bora. Cara doido pro show, doido pra curtir, doido pra beber, pra ver os amigos. Vamos pra esse show. Chega lá no show, começa o pau cantar, menino. O pau cantando, cerveja rolando. Todo mundo dançando. Na praça lá, Pedro II, a P2. Cajuína rolando. E tal, a gente vê os colegas, encontrei todo mundo. O pessoal tocando, toca uma música, toca duas. Dá dez horas da noite, dez e meia. Onze horas eu encontro um amigo meu. E aí, meu irmão, o nome dele é Hélio. Hélio, não sei o quê. Rapaz, tá acabando aqui, tá acabando, ó. Pra onde a gente vai, hein, rapaz? Aí o Hélio, rapaz, tá tendo o aniversário do Chico. Esse, o Chico, ele estudou comigo no ensino médio. Conheci também toda a galera. Era aniversário dele nessa noite. Vou lá pra casa do Chico. Onde é a casa do Chico? Ele tá morando aonde? Ele tá morando num bairro aqui de Teresina. Perdura o Porto. Rapaz, rapaz, é meio contramão, porque eu moro do outro lado da cidade. Mas vambora pro aniversário do Chico. O cara nem tinha me chamado, mas vambora. Chegamos no aniversário quase meia-noite, rapaz. Tava bebendo animado pra festa com mais umas quatro pessoas dentro do carro. Vamos lá. Chegamos lá na casa do Chico. Fomos bem recebidos, bebemos, festejando o aniversário dele. Tudo uma maravilha. Acabou esse aniversário umas quatro horas da manhã. A gente ainda levou umas cervejas pra beber na casa de outro colega nosso. Chegamos na casa desse outro colega nosso. Quais seis horas da manhã, o som nascendo. Eu, o Hélio e outro amigo nosso. Aí bebemos essa cerveja lá. Aí partimos pra casa do Hélio. Deixar ele pra mim ir pra casa, né? Mas nesse meu caminho, a gente ia escutando o som no carro, o pau cantando. Aí o Hélio disse, rapaz, eu trouxe uma montila dentro aqui. Bora beber quando chegar lá em casa, rapaz. Eu tô só o pau da placa. Não vai dar margem pra mim, não. Mas a gente naquela animação, naquela animação, chegou lá começando a beber. A casa dele fica na frente de uma praça muito arborizada do Saci, que é um bairro aqui. Que é cheio de praça lá. É o paraíso das praças do Saci. Chegamos lá que começa meu, o Hélio e esse amigo do Hélio lá. Eu nem me lembro o nome dele. Bacana. Bebem, bebem, bebem. Deu sete horas da manhã. Aí eu, puf, acabou. Eu não me lembro mais de nada. Não me lembro de nada. O que está acontecendo aqui. Cara, quando eu acordo... Todo suado. Todo suado. Todo suado. Num quarto que eu não sabia que quarto era esse. Era um quarto pequeno, com duas camas de solteiro. E uma TV em cima de uma comodazinha. Comoda pequena, uma TVzinha. Aí eu abro a porta desse quarto. Meu Deus, aonde eu estou? Aonde eu estou? Não conhecia a casa. Aí eu volto pra dentro do quarto. Aonde eu estou, meu Deus? Aí eu me lembrei da história. Rapaz, o pastor disse que o mundo ia acabar. Aí eu ligo a TV. A TV... A TV. Não passa nenhuma imagem. Eu disse, o mundo acabou. Aí saio do quarto. Começo a andar pela casa. Aí eu vejo uma cozinha e entro. Aí eu encontro a mãe do cara, do meu amigo, bicho. Acredita. Não sei como. A gente estava bebendo e eu acabei dormindo lá. E a TV que não pegou foi porque não tinha antena na TV. E porque eu nunca tinha entrado pra casa dele. Eu só tinha deixado ele na porta. Cara, imagina uma ressaca. Uma ressaca. Imagina a ideia de pensar que o mundo tinha acabado. um dos melhores bandas que já existiam aqui em Teresina, no Piauí. Sapo Caia, Band. Infelizmente não existe mais. Mas foi uma história de um show que começou tudo com um show do Sapo Caia. Quem viu Sapo Caia sabe, que era um dos melhores bandas que existiam em Teresina. Valeu. Vou ficar pela aqui tomando minha cajuína. Quem quiser, se inscreve no canal. Curte o vídeo. Que a gente vai ter algumas outras histórias aí que a gente vai continuar contando. De show, de muitas outras brincadeiras que a gente já fez aí. E de música, livro, arte. E também vai ter na descrição alguns livros que eu gosto. que fala um pouco do Piauí, de Teresina. E vai ter também nas redes sociais. Quem quiser me seguir, eu agradeço. Tchau. Muito bem, irmão.